A comunidade que vive de fé, esperança e amor fraterna é o testemunho vivo do Cristo ressuscitado. Com tais características, ela desperta ações de graças a Deus e revela o dinamismo do Espírito Santo. Curados pelo Senhor, fortaleçamos na liturgia a disposição de amar e servir. Com muita alegria, iniciamos a Santa Lista. A comunidade que vive de fé, esperança e amor fraterna. O povo eleito, o povo santo, celebramos o teu amor. E traremos o povo a nossa, e trindos e o nosso povo. A comunidade que vive de fé, esperança e amor fraterna. A comunidade que vive de fé, esperança e amor fraterna. Seja uma nossa voz, seja eterno nosso sim. A comunidade que vive de fé, esperança e amor fraterna. A comunidade que vive de fé, esperança e amor fraterna. A comunidade que vive de fé, esperança e amor fraterna. A comunidade que vive de fé, esperança e amor fraterna. A comunidade que vive de fé, esperança e amor fraterna. A comunidade que vive de fé, esperança e amor fraterna. A comunidade que vive de fé, esperança e amor fraterna. para a qual todos nós somos convidados e já ressuscitados por Jesus. Reconhecemos todos os nossos pecados, as nossas fragilidades, quando, sobretudo, não produzimos o nosso agito de frutos de pessoas ressuscitadas em Cristo.